Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Bom dia, está começando o Vale Rural. Como prometemos, o programa de hoje será especial sobre a 13ª FAPISA, a maior feira agropecuária e industrial da região do Vale do Paraíba. A partir de agora, com você, a abertura oficial da FAPISA, prestigiada com a presença do governador Mário Covas, a exposição dos cavalos Manga Larga Machador e Quarto de Milha, uma reportagem sobre a alimentação do gado, o pavilhão de pequenos e médios animais, que este ano trouxe até um casal de filhotes de leões, e as emoções das eliminatórias dos rodeios. Para encerrar, por hoje, uma pequena amostra do dia a dia da FAPISA, seus expositores e visitantes. Bom programa! A FAPISA completa 13 anos. Realizada pelo Sindicato Rural de Jacareí, sempre na Escola Agrícola da cidade, o evento é hoje o maior da região no setor rural, e um sinônimo de bons negócios em todas as áreas. A estimativa dos organizadores é que até amanhã, último dia, pelo menos 600 mil pessoas visitem a feira que começou no dia 7. Shows com cantores famosos como João Paulo e Daniel e Daniela Mercury, além das barracas e restaurantes de comidas típicas, fazem a festa de quem aparece só para se divertir. As exposições e julgamentos, que têm a participação de quase 3 mil animais, passando por bovinos, equinos e outros, mantêm ocupadas as pessoas para quem a FAPISA é mais trabalho do que diversão. Aos responsáveis pela realização da feira, fica o desafio de repetir o sucesso ano após ano. A gente precisa de dedicação de todos da comissão organizadora, nós somos em 8 que fazem essa festa aqui todo ano para vocês. Com os criadores, nós tomamos a liberdade de oferecer a cada núcleo de cada raça, para que eles organizem isso para nós da FAPISA. Isso vem dar uma tranquilidade para nós, porque nada melhor do que cada presidente de cada núcleo saber o que eles realmente precisam das suas raças. Então, eles nos organizam, passam para nós e nós tomamos imediatamente as providências para que venha tudo aqui. Vocês vejam, ou esse ano, a quantidade de animais que estão sendo expostos. Uma beleza, nós sediamos aqui em Jacareí a primeira exposição de criadores do gado holandês, com premiação excelente. Então, tudo isso aí são ideias que vão ser dos próprios núcleos, vão repassando para nós. A comissão vai aprovando e nós vamos trazer. O intuito da comissão organizadora da FAPISA e do Sindicato Rural em comemoração aos seus 25 anos é isso aí. É um congraçamento das classes criadoras, dos expositores e cada vez mais unidos nós vamos, tenho certeza, fazer uma das melhores festas do Estado de São Paulo. A inauguração oficial da 13ª FAPISA, que foi aberta ao público na sexta-feira, aconteceu somente no sábado pela manhã, por um ótimo motivo, a presença do governador Mário Covas. Ele chegou de helicóptero às 10 horas, acompanhado do vice-governador Geraldo Alckmin e outras autoridades. Atendendo ao chamado da população, Covas cumprimentou as pessoas que o aguardavam na cerca. Após rápida solenidade onde discursaram o presidente do Sindicato Rural, Eduardo Mesquita, o prefeito de Jacareí, Telmo Cruz e o próprio governador Mário Covas, a feira foi aberta oficialmente. Em seu discurso, Mesquita falou sobre a importância da FAPISA para o setor rural. A realização de mais uma FAPISA é para nós motivo de grande orgulho, pois é justamente nela que os produtores rurais encontram meios de mostrar ao público em geral o resultado de suas atividades que são desconhecidas por grande parte da população. O governador não se fez derrogado e parou em diversos estandes. Mesmo a chuva que caiu no sábado pela manhã não impediu a visita do governador Mário Covas, que chegou na hora marcada e movimentou a feira. Na entrevista coletiva, Covas anunciou verba do BNDES no valor de 150 milhões de dólares para um programa de eletrificação rural e disse que não há propostas de financiamento agrícola no Banespa para a próxima safra. Eu tenho até já um projeto preparado. O dinheiro está em via de chegar e, portanto, nessa primeira etapa, neste ano, serão 150 milhões de dólares para o plano de eletrificação rural. A área da agricultura de São Paulo sempre recebeu muito mais financiamento do Banefra do que até do Banco do Brasil. De forma que o banco se justifica, entre outras coisas, por isso, porque ele é um instrumento do exercício de certas políticas. Se eu quiser fazer uma política para pequeno e para média empresa, por exemplo, o banco é um instrumento fundamental. Embora essas políticas tenham que ser feitas de maneira correta. O banco é uma empresa e, portanto, aonde houver crédito subsidiado, o Tesouro tem que fornecer o dinheiro do Tesouro. Na saída, Covas ainda visitou o estande da Escola Agrícola de Jacareí e descerrou uma placa com o nome dos formandos deste ano. O pavilhão de pequenos e médios animais sempre chamou a atenção do público que comparece a Fapija. Mas este ano, há uma atração à parte. É este casal de leõezinhos de dois meses e meio de idade que atende pelo nome de Simba e Sinara. No pavilhão, o viveiro municipal trouxe 1.200 mudas de árvores frutíferas e ornamentais para distribuir aos visitantes. Há também aves exóticas como o Bramalite da Ásia, o chamo de origem japonesa, o faizão prateado de origem chinesa, que põe apenas 10 ovos por ano. Edson, que tipo de retorno traz para os criadores essa exposição na Fapija? Praticamente, é a gente mostrar para o público o que a gente está criando, certo? Então, a sociedade, cada criador cria um tipo de ave diferente, faizão, pavão. E a gente mostrar aquilo que a gente está criando e dar apoio para os criadores. Mas não há quem não se encante também com os filhotes de cães e coelhos. A participação destes animais já é tradição na feira. Que tipo de animal você gosta mais de ver aqui? Husky. Husky siberiano? É. Vai pedir para o papai comprar um para você ou não? Vó. Que animal você gosta mais aqui? Coelho. Você tem coelho em casa? E o cachorro? Ah, mais ou menos. Mas por que você gosta do coelho? Ah, porque ele é fofinho. O Mangalarga Marchador esteve novamente representado na Fapija. A raça, que tem mais de 300 anos, ganhou muitos adeptos na região do Vale do Paraíba. Este ano, sob o comando do núcleo Marcha Vale, estiveram presentes na Fapija 40 criadores, com 120 animais, entre machos e fêmeas. Aqui nesta pista, mesmo com a chuva atrapalhando um pouco, os criadores marcaram presença durante três dias, para conhecerem os campeões. Os animais foram julgados por Hélio Lazeri, Guido Carneiro e Murilo Torres. Qual é a sua avaliação dos animais apresentados aqui na Fapija? Foram animais que vieram bem preparados e animais de muita qualidade. Na minha área, que foi a área de andamento, nós tivemos condição de separar para campeonato animais de muita qualidade. E a amostra foi muito representativa dentro do contexto do Mangalarga Marchador. A exposição não ficou nada a dever, em qualidade, a nenhuma exposição das que a gente tem julgado pelo Brasil afora. O julgamento teve os seguintes resultados. Categoria Potra Jovem, campeã Cabala, da Fazenda Três Pinheiros, do criador Noel de Carvalho Neto, de Resende. Categoria Potra Jovem, campeã Quadrilha LJ, do criador Armando Monzo Neto, de Embu Guarçim. Categoria Potra Jovem, campeão Quixote Dias, do criador João Cariello, de Poranjaba. Categoria Potra Júnior, campeão Mistério de Sanf, do criador Sebastião Afonso de Melo Filho, de Monteiro Lobato. Categoria Égua Jovem, alfa do Poseidon, da criadora Fabiola Guimarães Porto, de Jambeiro. Categoria Égua, bem-vinda do Tio Day, do criador Armando Monzo, de Embu Guaçu. Categoria Égua Adulta, campeã Sija, de Santa Terezinha, do criador Clóvis Salute, de Tatuí. Categoria Campeão Cavalo, Jaburu de Sanf, do criador Sebastião Afonso de Melo Filho, de Monteiro Lobato. A campeã da raça foi Sija, da Santa Terezinha, do criador Clóvis Salute, de Tatuí. Na prova de marcha, com boa participação, os juízes selecionaram um macho e seis fêmeas, para participarem da final do Campeonato Brasileiro de Marcha, que acontece no final de julho, em Belo Horizonte. Como você vê essa boa seleção de animais para o Campeonato Nacional? É, veja bem, eu acho que a Fapija, ela já se caracterizou pela grande qualidade dos animais que tem apresentado. E a raça Mangalaga Machador, mais uma vez, traz muita qualidade para a pista de exposição aqui em Jacareí, na 13ª Fapija. Tanto é que nós tivemos, como você já disse, seis animais classificados na categoria fêmeas e um macho, para o final do Campeonato Brasileiro de Marcha, agora no final do mês, lá em Belo Horizonte. Portanto, a raça está crescendo muito, a raça aqui no Vale do Paraíba, os criadores têm participado com muita qualidade, aqui na nossa 13ª Fapija. Uma prova de habilidades, com a participação de criadores, foi um destaque à parte na exposição. A festa dos criadores do Mangalaga Machador, terminou com a entrega dos prêmios principais da feira. O troféu de melhor criador, ficou com Sebastião Afonso de Melo Filho, de Monteiro Lobato, e o troféu de melhor expositor, com Clóvis Salute, de Tatuí. A raça Quarto de Milha esteve presente na feira, com 40 animais, que participaram de julgamentos e provas funcionais. A divulgação dos vencedores de uma competição dura apenas alguns segundos. Passado algum tempo, o próprio vencedor pode confundir informações, como data e local de premiações alcançadas. É aqui que entra a importância dos troféus, representações materiais do momento da vitória. Paulo Cípula é o representante da Arte Letra, empresa de Santa Rita do Passa 4, interior de São Paulo, e fornecer os troféus para a 13ª Fapija. Paulo, como é que está esse mercado de troféu? O mercado está sempre estável, porque eventos dessa natureza nós sempre temos. E estamos sempre atuantes. E a aceitação do aço escovado e do acrílico? É uma aceitação muito grande, porque está dando uma roupagem nova para as exposições, e os criadores ficam mais satisfeitos com uma premiação desse tipo. Vocês estão chegando somente agora ao Vale do Paraíba? Sim, e justamente nós escolhemos a Fapija para divulgar o nosso trabalho, porque tenho certeza que todos os criadores e os expositores aqui presentes vão ficar satisfeitos com o nosso trabalho. Bom dia, amigos! Estamos em plena Fapija, e já podemos garantir o sucesso absoluto de público e de grandes negócios. Você ainda tem uma grande oportunidade para adquirir gado leiteiro. Hoje, a partir das 14 horas, leilão de gado girolando e holandês PO e PC, com oferta de 120 cabeças entre bezerras, novilhas e vacas. E não se esqueçam, os compradores de gado leiteiro do leilão de hoje à tarde estarão concorrendo a um carro 1 mili, zero quilômetro. E anote agora os nossos próximos negócios. Dia 23, domingo, a partir das 14 horas, terceiro leilão Monteiro Lobato, com oferta de gado de corte, fêmeas leiteiras girolandas e holandesas. Provoção do Sindicato Rural de Monteiro Lobato. Dia 1º de agosto, no Parque da Água Branca, em São Paulo, acontece a 8ª edição do leilão Leite Show, onde José Vieira Pereira e seus convidados estarão ofertando 35 fêmeas holandesas puras e importadas. A Embrau Leilões e o Sindicato Rural de Taubaté realizam dia 22, sábado, a partir das 15 horas, o leilão mensal. Em oferta, 50 lotes de fêmeas leiteiras de alta lactação e equipamentos agrícolas. O leilão acontece no recinto de exposições do Sindicato, organização Carigi Consultoria Agropecuária. E até a próxima semana, com o resultado dos grandes negócios que ocorreram na 13ª FAPIJA. Garantir alimentação concentrada para mais de 3 mil animais é tarefa que exige o trabalho de muita gente. Uma vaca como essa, por exemplo, come 40 quilos de comida por dia, entre silagem e ração concentrada. Uma equipe de 10 homens trabalha durante toda a FAPIJA no fornecimento dessa alimentação. O consumo diário atinge 25 toneladas, o que resulta num total de 250 toneladas durante os 10 dias de realização da feira. O Paulo Turce é um dos coordenadores da feira e também o responsável pela alimentação dos animais. Paulo, de onde vem essa silagem toda consumida aqui na feira? Essa silagem é confeccionada aqui. A comissão de festa compra o milho na época certa, compra na nossa região, dos nossos produtores, e é onde nós abastecemos o silo aqui. Esse silo fica fechado durante 6 a 7 meses, aguardando uma fermentação, onde ele chega nessa época da FAPIJA, onde nós abrimos num ponto ideal para a alimentação dos bovinos. E tem alguma raça que exija uma alimentação especial? Olha, não tem. A única curiosidade é a seguinte, nós tivemos em festa passada, não nesse ano, nós tivemos expositores de gir que veio de outra região, principalmente de Uberaba, aí eles me pediram para alimentação cana, coisa que hoje na nossa região o nosso gado já não absorve, já é um alimento superado para nós. Além da alimentação garantida, os expositores podem contar também com uma equipe de veterinários, prontos para o atendimento de qualquer emergência. Essa equipe está preparada para o atendimento de urgência e pode até realizar pequenas cirurgias. Aqui começa o trabalho dos veterinários. é por onde passam todos os animais da feira. Eles só são liberados se estiverem com o atestado de sanidade em dia. Quais são os tipos mais comuns de problemas que estão ocorrendo aqui? O que dá mais problema para a gente aqui é na parte de equinos, que a gente tem muito problema de cólica, por estresse, mudança de ambiente do animal, a alimentação que muda, são os fatores que mais causam e essa parte de estresse. Na parte dos bovinos, o problema que mais a gente tem é intoxicação, também por problema de mudança de alimentação. São os problemas mais corriqueiros que a gente tem aqui. E como é que dá para resolver isso aqui de imediato na feira? A gente tem um plantão 24 horas aqui, eu trabalho como veterinário responsável da feira, tem mais dois veterinários que me auxiliam. A gente tem uma farmácia completa, super completa, montada, até em condições de fazer pequenas cirurgias, não cirurgia de grande porte. Então, para qualquer emergência que tiver, a gente está prontinho para atender. Durante 100 anos foram realizadas pesquisas genéticas para se determinar o porte exterior ideal para um animal transformar tudo aquilo que come em leite. Daí surgiu a raça holandesa que conhecemos hoje. Uma raça específica para a produção de leite. Durante a 13ª Fapija, a raça comparece mais uma vez com destaque e chama a atenção do público, principalmente pela beleza dos seus exemplares. A Fapija foi escolhida para sediar a primeira Expo Crisp, exposição de criadores do Estado de São Paulo, promovida pelo Núcleo de Criadores de São José dos Campos. 25 criadores, inclusive o presidente da Associação Brasileira, Rodolfo Rosas Alonso, trouxeram para o julgamento 100 animais. Seu Rodolfo, qual a importância que a Associação dá a esse tipo de evento, onde é valorizado o criador e não o expositor profissional? É muito importante esse tipo de exposição que está se praticando pela primeira vez no Estado de São Paulo, porque valoriza o gado criado no Brasil, incentiva o criador a buscar sempre uma melhoria na genética e, por consequente, na produção leiteira. O julgamento dos animais contou com a presença do juiz canadense Callum McKinnon, um dos mais conceituados do mundo. McKinnon está sendo cotado para trabalhar na Royal Winter Fair, do ano que vem, a maior exposição da raça do mundo que acontece anualmente no Canadá. Eu perguntei como ele avaliava a qualidade dos animais apresentados na exposição, e ele disse, Eu estou muito impressionado com o que vi aqui, principalmente com as vencedoras, e não tenho dúvidas que poderiam participar de uma competição a nível nacional. Inclusive, eu diria que o futuro é muito bom para os criadores daqui. Em uma segunda pergunta, eu quis saber como ele avaliava o gado brasileiro em relação a outros países, no que ele respondeu, Essa é a quarta vez que eu estou vindo ao Brasil, e cada vez vejo melhoras. Eu diria que o Brasil está entre os cinco melhores do mundo. O país subiu rápido, por causa do trabalho genético, trazido do Canadá e dos Estados Unidos. Eu espero que o Brasil chegue no topo do time dos melhores em breve. José Vieira, qual a importância dessa exposição para o criador? Nós, desde o início do nosso criatório, e de nossas pregações sobre a vaca holandesa, nós sempre procuramos valorizar ao máximo o trabalho do criador do dia a dia na fazenda. Então, nós idealizamos essa exposição, onde só podem ser expostos os animais da criação do próprio expositor, ou seja, do seu próprio afixo. Porque aí, nós, além de valorizarmos o trabalho do criador, nós lhe damos a oportunidade para que aqui ele compare o seu trabalho na sua fazenda com os demais, à vista de uma aula excepcional que nos deu o Mr. Callum, do Canadá, um grande juiz que fez um trabalho de grande ensino. O julgamento, acompanhado pelos criadores atentos às observações do juiz, terminou premiando como grande campeã a vaca Itambi Fina Camata Avenger, da granja Itambi de São José dos Campos. A participação dos criadores na Fapija encerrou-se com o almoço para a distribuição da premiação e o sorteio de um carro zero quilômetro que ficou com o criador Benedito Vieira Pereira. Os três primeiros dias foram cinzentos e molhados e ninguém se animou a vir até aqui. Mas na segunda-feira, São Pedro liberou o sol e começou a ficar difícil andar pelas ruas da Fapija. Difícil, mas bem melhor, porque festa boa tem que ser assim, lotada de gente. E tem muito o que ver numa feira agropecuária e industrial, de máquinas de fazer tijolos a carros importados e animais pouco comuns, como as minivacas. Os japoneses dominam a tecnologia, mas não negam as raízes. O espaço ocupado por eles é um colorido só. Tem flores incríveis, legumes e a arte oriental nos arranjos de Ikebana. Mildezas e penduricalhos tem pra tudo que é gosto. Daqui é possível sair por dentro da moda country, bem aquecido e ainda levar um presente pra sua casa. O passeio ainda não acabou. É preciso andar entre as vacas e dar uma espiadinha nas baias para conferir a beleza dos cavalos de raça. Como é que tá esse sorvete? Ótimo. Tá gostando da feira? Tô adorando. O que é melhor aqui na Fapija? É a exposição em si, né? É muito boa, né? O senhor tá gostando da feira? Tô gostando muito. Tá ótimo. Aproveitando sempre pra comer alguma coisa? Ah, sempre. Trazer as criançadas pra divertir um pouquinho, ver os bichinhos. Tá ótimo. O que é melhor na feira? Melhor na feira? A melhor aqui é as meninas, né? E quando a fome ou a gula chegam, há sempre uma barraca, carrinho ou restaurante bem pertinho, com um cheiro irresistível de alguma coisa pra comer, antes de voltar pra casa satisfeito, após se divertir no parque e aproveitar o show do fim da noite. E por falar em show, aí fica um pouco de citãozinho e chororó pra você. A gente vai fazer o que é um dos bichinhos. E o que é um dos bichinhos? A gente vai ver o que é um dos bichinhos. Este ano, os organizadores realizaram a prova livre de rodeio com o objetivo de classificar 5 peões para participarem do rodeio profissional, que acontece até amanhã na FAPIJA. Dos 32 peões que participaram da disputa, apenas 5 foram classificados. Os vencedores foram Marcelo Camargo de Jacareí, Daniel Toledo de Caçapava, José Cláudio de Jacareí, Edson Messias de Jacareí e Sebastião Faria Pedrosa de São José dos Campos. Veja a seguir os destaques rurais. A FAPIJA continua neste sábado e domingo. Confira a programação. Hoje tem julgamento de cavalos das raças crioulo e manga larga, julgamento do gado gestem, leilão de gado leiteiro, rodeio profissional e show com araqueto. Amanhã, a programação tem missa campal às 9 horas, finais dos julgamentos de cavalos crioulos e manga larga e gado gestem, final do rodeio profissional e show com a banda Só Pra Contrariar. Na quarta-feira, o Jornal Vale Paraibano traz um balanço especial da FAPIJA pra você. O Vale Rural agora também é restaurante em Paraibuna. Lá você pode saborear fogado, feijão tropeiro, leitor, pururuca e outras delícias da cozinha caipira por quilo. O Vale Rural fica ao lado da rodoviária e abre sábados e domingos. Santo Antônio do Piau realiza nesta quinta-feira a Festa da Orquídea e a Feira Arte, com artesanato local, artesanato da região serrana e do Vale do Paraíba. A Festa da Orquídea reúne os produtores do próprio município, que tem a maior produção na região, além de orquidófilos especialmente convidados, vindos de São Paulo, Taubaté e Pindamonhangaba. Hoje e amanhã, às 12 horas, haverá apresentação de música sertaneja e seresteiros da região. Nos dias 22 e 23 de julho, às 12 horas, se apresenta o Clube do Choro de São José dos Campos. A Festa da Orquídea e a Feira Arte são realizadas no Clube Pinhalense, com promoção do Departamento de Turismo da Prefeitura. E continua hoje e amanhã, em São Luís do Paraitinga, a sétima exposição agropecuária e torneio leiteiro, organizada pela Prefeitura e pela Associação de Agropecuaristas. A festa tem hoje show com Oswaldo Montenegro, amanhã com o Grupo Rio Acima, além de rodeio organizado pela Companhia Birubiru de Rodeios. Veja seguir a nossa agenda rural. Dias 18 e 19, curso de suplementação mineral e proteica, na Escola Rural do Bairro do Mato Dentro 2, às 13 horas, em Tremembé. Dias 20, 21 e 22, curso sobre como criar abelhas, às 13 horas, na Casa da Cultura, em São Francisco Xavier, São José dos Campos. Dias 26, 27 e 28, curso de suplementação mineral e proteica, às 16 horas, no Salão Paroquial do Bairro Bom Sucesso, também em São José dos Campos. O Vale Rural fica por aqui. No próximo sábado, estaremos de volta com mais papisas, se Deus quiser. Uma boa semana para vocês e até lá. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega a um vale de riqueza, de crenças, de gente, de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural.